Vamos que vamos, vamos falar sobre a questão jurídica, assunto que a Madalene gosta sempre de falar também. Tem uma reportagem aqui, vamos abrir essa reportagem, é da Mônica Bergamo, coluna da Mônica Bergamo, falando sobre Bolsonaro inelegível, mas dificilmente preso. A possibilidade de Jair Bolsonaro ser declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral é tratada como uma certeza pelos magistrados da Corte Superior de Brasília. Já a hipótese de ele ser considerado, condenado e preso nos próximos quatro anos, nos próximos quatro anos, é considerada praticamente impossível. Bolsonaro responde hoje a 16 ações no TSE que podem levar à sua inegibilidade e a diversos inquéritos criminais e civis que podem resultar em condenação à prisão. Mas ele só poderá ser recolhido ao cárcere em decorrência de uma sentença condenatória transitada e julgada, ou seja, quando não houver mais recurso. E o tempo para que uma investigação se transforme em denúncia formal e depois em condenação em primeira instância, segunda, enfim, terceira instância de pelo menos quatro anos é o que calculam os magistrados de Brasília. Só para a gente dar um exemplo, as primeiras denúncias da Lava Jato, se for fazer um comparativo com o que aconteceu com Lula, as primeiras denúncias da Lava Jato, por exemplo, surgiram em 2014 e Lula só foi preso quatro anos depois, em 2018, depois de condenado em segunda instância, o que era permitido na época. Se já valesse a regra da terceira instância, como hoje, ele teria sido preso cerca de um ano depois. E Bolsonaro responde ainda em outros inquéritos no próprio Supremo Tribunal Federal.